Quarto princípio, o princípio da intimidade. Versículo 25 diz assim, Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Eu queria dividir essa ideia aqui de intimidade em duas partes. A intimidade mesmo física e a intimidade também do segredar o coração, de compartilhar as coisas do coração, de ter essa intimidade tal que você não tem mais constrangimento para repartir com o outro essas coisas. Agora, pensando nessa questão da intimidade, da sexualidade, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Eu penso que o casamento, o casamento dentro da sua legitimidade, dentro da constituição estabelecida por Deus, só o casamento permite-nos viver a sexualidade plena. Só o casamento permite-nos viver a sexualidade na sua plenitude, sem o constrangimento, sem a culpa, sem o medo. Sabe por quê? Porque sexo fora do casamento é fornicação. É fornicação. É pecado. E alguém que vive assim não está vivendo a plenitude da sexualidade. Está na contramão de Deus. Sexo fora da relação conjugal é adultério, é infidelidade. Portanto, está debaixo da sentença de Deus. Deus há de disciplinar aqueles que assim procedem, que votou, que prometeu honrar, cuidar, ser fiel, ser isso, ser aquilo outro, e, entretanto, está vivendo desse jeito. Porque com o animal, relação com o animal é zoofilia. Portanto, é perversão sexual, é pecado também. Relação com o igual é sodomia. É reprovado por Deus. Não dá para viver a sexualidade plena fora do que Deus estabeleceu. Mas o casamento, aí a sexualidade é o paraíso. É uma maravilha. É uma dádiva maravilhosa de Deus. Meus filhos, almejem o casamento. Guardem-se para o casamento. Filhas, guardem-se para o casamento. Se tiver que ficar solteira também, fiquem solteiras. Filhos, fiquem solteiros. Não tem problema nenhum. Porque a sua felicidade não está no fato de você casar. A sua felicidade está em Cristo. Ou você é infeliz em Cristo, ou você não é feliz. O casamento é só uma dádiva que Deus nos dá. Que é maravilhosa. Há um texto que o presbítero Expedito gosta de citar de provérbio. O que diz lá, Expedito? Quem encontrou a mulher? Encontrou o favor do Senhor. Eu já tinha lido esse texto, mas quando o Expedito pronunciou ele mais de uma vez, eu falei assim, que maravilha, que benção. É no casamento que a gente deve beber gostosamente da fonte, como diz lá o provérbio. Sem constrangimento, sem vergonha. Sem culpa. É ali que Deus olha e que Deus tem prazer. Que Deus fala, é isso aí. Criei para você, meu filho. Minha filha, é isso aí, é teu mesmo. Só que tem casal que parece que desconhece isso. Está na igreja, lê Bíblia, parece que está lendo uma outra Bíblia, uma outra versão, sei lá. Uma outra coisa que não tem a ver. Porque a Bíblia fala disso. Eu poderia citar aqui diversos textos, assim, para você não ficar constrangido. Eu venci o tabu que estava no meu coração. Por isso que estou lhes falando nessa noite. É intimidade. Agora, pasmem. Eu já ouvi, já ouvi, na igreja, de homens que acham que não sabiam que a mulher tinha orgasmo. Falei, gente do céu. Se fosse para um caipiro igual eu, que tinha e não tinha informação lá na roça, tudo bem. Mas você não, pelo amor de Deus. Legitimidade de um e do outro na relação consagrada, enaltecida pelo Senhor nosso Deus, como diz Hebreus capítulo 13. Digno de honra é o casamento e o leito. E a palavra leito lá é coito. Deus está dizendo, é digno de honra. Coloca o negócio lá no topo. Tanto o casamento quanto a intimidade do casal. O que o texto está dizendo. E tem casamentos adoecidos porque essa intimidade do quarto, da relação sexual, da sexualidade plena não é desenvolvida nem desfrutada. Aí o casal fica adoecido, a mulher fica adoecido, o homem fica adoecido e vive ali debaixo do mesmo teto, debaixo do mesmo teto, parecendo que nem se conhece, nem sabem quem é o outro. Não se conhecem na sua plenitude. São pobres, medigos, medigos na relação da sexualidade. Privações, falta de conhecimento, falta de entendimento, da anatomia, do corpo, da mulher, do homem. E são privados de desconhecimento, são ignorantes de conhecimento bíblico e da relação íntima do casal. Claro que com a queda, com a queda, muitas coisas vieram como consequência. O texto está dizendo que o casal estava nu, não tinha vergonha. Mas depois da queda, a gente fica envergonhado. A gente olha assim e vê as estrias. e a gente fica, apaga a luz aí, porque as coisas mudam de lugar. Bobagem. Você não casou com as estrias dela ou dele, porque o homem também tem estria. Ainda mais se fica gordinho como eu. Você não casou com os quilos que a sua mulher ganhou por conta de mudanças hormonais, por conta de sofrimento de noites longas que ela enfrenta, por preocupações com os filhos. Você não casou com os quilos dela, você casou com uma pessoa, a imagem de Deus. Então não tem que se envergonhar, não tem porquê se afastar, pelo contrário, tem que se aproximar, desfrutar, valorizar, cuidar, cuidar das emoções, cuidar da mente. Mas eu queria caminhar aqui para finalizar com vocês. que existe também, eu penso que a gente poderia falar de uma intimidade, de uma intimidade do coração. Eu acho que o lar, que o convívio, que a relação familiar, que a relação conjugal, precisa ser alguma coisa do tipo que a gente tem liberdade para descortinar o coração para o cônjuge. Para falar dos nossos medos. Para falar das nossas fobias. Para falar dos nossos planos, dos nossos alvos. Sabendo que o outro vai ouvir a gente com interesse, com compaixão, porque nos entende, porque nos ama, porque entende qual é o papel do outro na nossa vida. eu penso que a pessoa que deveria ser mais íntima diante de situações da alma não deveria ser os nossos presbíteros e pastores, deveria ser em primeiro lugar o seu cônjuge. Não que você não possa procurar o seu pastor, os seus presbíteros, a liderança que Deus constituiu para pastorear e cuidar de você, mas devia ser o nosso cônjuge. Eu tenho a liberdade de falar com Patrícia dos meus medos. da gente conversar, da gente chorar juntos, sem nenhum constrangimento de falar o que ele vai fazer, será que ele vai me censurar? Será que ele vai falar que é uma fraqueza minha? Do homem que está para receber uma promoção no emprego, que ele sonhou e de repente ele fica com medo, será que eu vou dar conta dele falar com a esposa, falar esposa, ore por mim, intimidade do coração, intimidade da alma, de alguma coisa que a gente tem liberdade para conversar e compartilhar um com o outro. Ah, eu estou convencido, estou convencido, estou convencido de que essas coisas não devem ser compartilhadas só em encontros de casais, quando nós formos para o hotel, encontro de casal. Deve ser compartilhada com os nossos filhos como um mecanismo de prevenção, de fortalecimento, de melhor compreensão, para que quando chegar o momento deles e se Deus os agraciar com a constituição de família, eles possam dizer, os nossos filhos possam dizer, nossas filhas possam dizer, não, a minha igreja, a minha liderança, o meu pai, a minha mãe, não me sonegaram essas verdades. Eles não podem saber dessas coisas depois que os dramas vierem, depois que os traumas chegarem, depois que o casamento estiver adoecido, estiver desfacelando, não, não é para depois. Então, meus irmãos, eu entendo que nós precisamos conversar disso agora, é hoje, esse é o tempo nosso. Sabe por quê? Porque a família está sob ataque, os casais estão sob ataque, o inimigo não brinca, o inimigo não dorme, o inimigo tem estratégias e ele quer minar e distorcer os princípios da palavra de Deus para o casamento. E, portanto, é minha compreensão, é minha convicção que o Senhor Jesus quer que você saiba disso e saiba cedo e saiba agora e carregue isso para o seu coração, para a sua vida, para a sua semana, para as relações da sua casa, nas relações conjugais, nas relações com seus filhos, com base nos princípios bíblicos do Senhor Jesus que é isso para nós. E nesse mês de maio nós vamos dar isso para você e para a sua igreja, para que a gente amadureça, para que a gente cresça, para que a gente não fique vermelho quando a gente for falar desses assuntos com os nossos filhos. A gente tem que ter linguagem sã, mas linguagem bíblica que está amparada na Escritura. Vamos conversar sobre isso. Vamos entender qual é o nosso papel na família. Vamos entender, homens, quais são as nossas responsabilidades. Vamos entender, mulheres, quais são as responsabilidades de vocês. Meus filhos, filhas, vamos entender isso, qual é o nosso papel em compreendendo isso, em ajustando isso, em trazendo esses princípios para o nosso coração, para a nossa família. Certamente o nome de Deus será mais glorificado por meio da nossa família. Que o Senhor Jesus abençoe você e a sua casa. Que o Senhor Jesus te fortaleça. Que o Senhor Jesus te cure dos seus traumas. Que o Senhor Jesus te dê condição de liberar perdão, de receber perdão também do outro, para que você tenha saúde e possa assim glorificar o Senhor nosso Deus.